Fala galera, eu sou o Stereo Online e o Patife deixou na minha mão a missão de estar trazendo pra vocês o melhor conteúdo de Forza Motorsport 6 no canal dele. Galera, é o seguinte, se você não me conhece, eu sou um dos principais jogadores de Forza Motorsport 6 do mundo, um dos melhores do Brasil, então se liga nessa. Aqui no canal do Patife eu vou estar trazendo pra vocês dicas de setup, vou estar explicando pra vocês a base do Forza, vou estar trazendo multiplayer sinistro. Mano, o multiplayer vai ser pesado, então eu peço pra vocês que procurem já a minha gamertag, Stereo Online X, eu vou falar pro Patife, colocar aí na descrição. Stereo Online X é a minha tag no Xbox, adiciona lá que o multiplayer vai ser com vocês, vai ser sinistro. Galera, não jogo só Forza, eu jogo outros jogos de corrida, atualmente eu sou o terceiro no campeonato que tá rolando, o maior campeonato do Brasil, eu não sei se é do mundo, mas do Brasil é. Eu tô em terceiro lá, o campeonato da Rockets, link na descrição, então fica ligado, mano. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu sei fazer, então fica ligado nesse vídeo, multiplayer sinistro, é nóis. Galera, é o seguinte, ó, lobby multijogador, 19 na pista, entre gringos e BRs, vamos ver se a gente acha algum BR aqui. Gabriel Mazzari, primeiro BR, esse aí é BR, mesmo colocou a bandeirinha do Brasil, virou alvo. Black Rabbit BR também é fera, um salve pra vocês dois, tamo junto, muito obrigado por estar participando do multiplayer aqui no canal do Patife, hein. Vambora então, Road Atlanta 5 voltas, hein. Tô de lance a 0.37, o carro do grip, o que é grip? É aderência. Galera, vocês viram ali que é a classe B, antes que vocês me perguntem o que é uma classe B, é assim. Quanto melhor, ó, quanto melhor é o torque, a potência e o peso, maior é a classe, tá. Então, é meio que essa regra aí, e fiquem com isso na cabeça. Então, vambora, Road Atlanta, circuito curto, não é o GP, né, não é o longo, é o curtinho, vambora. 5 voltinhas, ostentação, vamos ver quem que a gente vai pegar pelo caminho. Primeira curva, deixa eu pôr o fone, moleque, sem fone não tem como. Vambora, vamos ver como que vai ser isso aqui. Cada multiplayer é uma partida, é uma partida, uma caixinha de surpresas. Vambora. Vem que vem, ó. Tirando de giro, moleque. Vambora. O cara não largou. Acidentes acontecem. Ai, meu Deus do céu. Acidentes acontecem, quinta posição. Tá tranquilo agora, hein. Vamos só manter. Meu Deus do céu, tomara que os caras freiem. Opa. O quarto já era. Vamos em busca do terceiro brasileiro na frente, ó a bandeirona lá. Brasileiro. Opa, filhão. O cara não deixou passar. Bate no muro aí, seus... Ah, velho. Garotiano. Porra, vambora. Engatamos uma ré rapidona, segunda marcha, vem que vem terceira, hein. E o brasileiro saiu ali da pancada. Gabriel Mazalha é a fera, então. E Stig na frente é gringo. Quero nem saber. Me bateram, vou bater também. Vem que vem, hein. Vem que vem, hein. Quinta, quarta, terceira. Vambora. Segundinha. Olha o Stig aí. Ô, irmão. No dia que você for o Stig... No dia que você for o Stig, você fala comigo. Fica pra trás aí, otário. Vambora. Só quero o que é meu, rapaziada. Primeira colocação é a meta, hein. Primeira colocação é a meta. Vamos que vamos. Segundo é o Gabriel Mazalha, hein, Gabriel. Eu quero só o que é meu. Tô aqui, hein. Só quero o que é meu. Vem que vem. Gabriel Mazalha e Stereo Line atrás. 2 BR. Vambora. Gabriel Mazalha. Milhão. Não aguentou a presão. É assim. Eu mesmo. Se eu desse meu nome no retrovisor, eu jogava na parede mesmo. Falaram, pô, quebrou o carro. Não tem como. Stereo Line. Fica pra trás aí, otário. Porra. Não aguento o carro. Escolhe um carro de gripe. Vem que vem. Ó. Tamo 220 metros do primeiro colocado, hein. Mais ou menos 4 segundos. Olha o som. Mano, o som desse lance é sinistro também. Ó. Ó a reduzida. Bora. Galera, lembrando. Galera é foda. Galera, é o seguinte, hein. Ó. O segredo do Forza. Eu vou passar o primeiro segredo do Forza pra vocês, que é a configuração do carro. Stereo, como é que é essa parada de configuração do carro, mano? Existem presets. Mas, ou, é... você mesmo pode fazer o seu, é... você configura o carro pra determinado tipo de pista, tá? Então, assim, essa pista, por exemplo, ela tem bastante reta e poucas curvas. O que você precisa? Tirar um pouco de asa, colocar mais motor e... deixar um grip intermediário, deixar um manejo intermediário, tá? Que ele vai bem pra essa pista. Dependida da pista, você ajusta de um jeito ou ajusta de outro. Os presets que eu uso, é... Presets pra bater top 10, top 1, top 20 e mundial. Então, é... eu disponibilizo no meu canal os meus presets. Se você quiser baixar esses presets ou os presets que eu uso, é só você tá passando no meu canal. Na descrição dos meus vídeos tá sempre lá o link ou o... a forma que você vai pegar esse preset. Então, é só deixar lá, é só colar lá e arregaçar. Mano, deixa o like no vídeo do Patife aí e eu vou pegar esse cara aqui de qualquer jeito, velho. De 220 metros já baixamos pra 40. Vamos que vamos. Ó, é um Renaultzinho na frente. Renaultzinho não tem como. Nunca perdi com Renault. Nunca critiquei, mas nunca perdi com Renault. Vambora. Ó. Segura. Passando na fina ali no pneuzinho. Quarta marcha, vem que vem. Eu só quero o que é meu, filhão. Só quero o que é meu. No meu brigue... Ó, vamos meter por dentro. Na disciplina, hein. Por dentro da disciplina, filhão. Cadê o motor do teu carro agora? Cadê o motor do teu carro? Fica pra trás aí, otário, ele tá chegando. Quatro metros de diferença. Três. Ixi, ele tem mais motor que eu. Vem que vem. Terceira. Segunda. Puxou pra primeira. Segurou. Vamos mudar o X. Vamos mudar o X. Ai, vamos agora, hein. Ele espalhou. Eu esperei e tomou o X, otário. Agora pega. Agora pega. Vai segurando. Primeira colocação. Corrida de recuperação pra vocês aí, rapaziada. Tamo sinistro. Que é isso? Tamo sinistro, viado. Vambora. Aí. Agora é só distanciar e correr pro abraço. Última voltinha, muito tranquilo. Tem que ver. Ih, retardatário na frente. Isso aqui vai dar uma merda do caramba, ó. Espalhou. Segura. Vai na tensão. Porque se ele estragar a minha corrida, mano, eu vou ficar muito nervoso. Aí já era, ó. Retardatário já era. Ih, o segundo errou. O segundo deve ter ido cortar caminho. Bateu no muro. Eu nem vi se bateu no muro, mas ficou muito, mas muito pra trás. Então tá tranquilo. Vou nem passar outro retardatário aqui. 5 voltas tomando volta pro estéreo é foda também, rapaziada. Fala tu. Porra. Dois retardatários aqui. Em 5 voltas, filhão. Pensa se esse moleque não pilota. E o mute também. Mas, galera. Tudo que eu sei eu tô aqui pra passar pra vocês, tá? Então, fica tranquilo. Ah, estéreo. Porra. Tamo junto, velho. Tamo junto aqui. É pra gente crescer junto. Mano, que é isso, velho. Pilota pra cacete esse moleque, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Esse lance, esse lance que eu tô usando aqui no multiplayer, tá lá no meu canal. O preset dele pra vocês baixarem. Se vocês quiserem correr com ele e regaçar no multiplayer, tá aí, velho. Muito mais, muito obrigado a você que assistiu o vídeo. A gente se vê aqui no canal do Patifio, no meu canal. Tamo junto. Valeu. Falou.